Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal Eldan. Na verdade são 5 em 1 aí que a gente vai ser do canal dele, que são os 5 últimos lançamentos aí que ele fez sobre raps de One Piece. É isso mesmo, ele fez uma sequência aí, não sei se foi algum especial, alguma coisa do tipo, mas eu achei interessante aí, vamos dar uma olhada nesses raps, já que vocês gostam de One Piece aqui no canal. Resolvi fazer esses 5 em 1 dele aí, se tivesse mais ainda nos últimos, eu ia fazer mais do que 5, é o que tem no momento. O que a gente vai começar agora dele é o Minha Tripulação Fits Second Time, Tsuna, Vigel, Akashi Cruz, JKZ, Dia, Stig Raps, Bassara e Ondax, é uma galera aí nesse aí, vamos ver como vai ficar. Esse aqui na real era um que estavam pedindo já alguns dias também aí no canal, esse aí estavam pedindo solo, mas já vai vir com esses 5, já vem com o bônus então. Vamos ver então galera, se vocês estiverem gostando dos react aqui no canal, não se esqueçam de deixar um like aí, se inscrever no canal, não tem um sininho pra receber as notificações, mas o coração bora pro vídeo. Crustit. Perdão. Dá que vir no beat. Aquele som que tá aparecendo o Phelps. Não, não. Mar azul, yeah Navegatória me torna em pirata Minhal que você vai cair Não me importa se eu te xixi por caizinho Prometo que vou superar no fim Até me torna melhor espadadinha Sou imediato, yeah Solta a canela e se eu mato, yeah Os feijos não com minha tripulação Não sou seu amigo, sou como irmão O capitão vai ser rei, né? Eu vou daná-lo no rei, né? Pode fazer o que quiser Mas não viva ser o rei, né? Tudo em volta Todo esse tesouro Eu vou navegar Mapilhando cada ponto Hoje eu sou meu pirro Sonho, jogo Boreal a Basta Vou colocar um clima novo Tô lhe divertindo Criança e maquiagem E hoje eu fiquei em choque Aqui no Praga, não Eu sou devotada Pelo meu capitão Dora minha jornada Mas acima de tudo Quero estar realizada Olha se o super não parece o Phelps Só que conhece o Phelps Olha onde eu tô O topo da próxima Olha aqui este tour Trama de qualquer parte Mas saco que eu falo Juntos amiz quando precisar Agora eu sou Porque eu sou bravo Não termo não tremo Mano, eu não falo Quero viver isso Eu sempre navegar Vivo o momento na brisa do mar Da minha missão Tudo só proteger o sangue Quero ver Na minha frente Isso Acho que Opa Fica Fica Opa Vivo cima Respira, meu. Respira. Me chamam de monstro, tô com minha tripulação, mas eu não demonstro um pingo de preocupação, nossa meta é achar uma pica, capitão levanta a bandeira, já tá falando com uma cicatriz, ouvir o meu conselho, tá falando muito melhor, fica quieto que eu tô com meu bando aqui, e eu com já fica de cara, bandeira, tiara, sei que vamos dar um piso, ou quando pianta que cê não encara, cê liga na máquina, não tem um strip, yeah, circulou, sou amigo, oh, repara no elevador, acho fácil, bro. Eu sou de O'Hara'a, quero ver quem me encara, com minha rana'a no mim, você colocou o pedido e irei descobrir, tudo é pelo conhecimento, não fica calado, espero um momento, sou desibando e não me repreendo, está exigindo essa questão de tempo, eu vou navegar, será difícil, eu sei, já tô com meus na cama, serem luz e como o rei. Desde menor sou o terror, construindo um navio, em Water 7 eu mostro o que, mas se guarda tio, sou melhor não peita, se borgue e respeita, enquanto essa speed pira na minha recompensa. Quando dá a volta nesse mundo, saberão meu nome, curtindo a brisa do refri, dentro o sol e o sunny, é mais do que você entenderia, são mais que minha tripulação, são minha família. Eu sou o hook, eu sou músico urbano, tudo que eu pude, mas vaguei sozinho por anos, o Atec, encontrei os Mugiwara, já vai de vez, e nos encara. Ando nesse mapa pela bunda, eu sinto um déjà vu, com meu grupo, o mundo, enfrento e vendo o sol. Essa promessa é o povo da minha vida, me diga como, vou ter com o povo da minha vida, pois eu já tô morto. Urano deixe a maré me levar, então renasci como filho do mar, final me dissolvo daquela prisão, agora sou membro da tripulação, um deus no mar tipo Poseidon, sem medo na frente da Big Mom. Levanta a mão, quem que confia na sua tripulação, levanta a mão, levanta a mão, quem que confia 100% no de coração, yeah, wow, yeah. Levanta a mão, quem que confia 100% no de coração, yeah, wow, yeah. Levanta a mão. Acabou? Acho que aquela imagem do Sopi parecendo o Felps nunca mais vai sair da minha cabeça, mas foi muito legal, mano. Que rap maravilhoso, toda semana aí, como já falei em outros vídeos que eu tô fazendo aí, num vários em um que eu faço, eu já comentei que sempre tem alguém aí fazendo união todo final de semana, praticamente tem algum canal que faz união com vários aí, faz algum rap de vários personagens. O One Piece é um que se encaixa muito bem nisso, porque é um anime que tem aí vários personagens ali dentro de uma tripulação, então pra fazer um rap de vários, assim, encaixa muito bem, até pra pegar todos os personagens da tripulação pra fazer o rap, pra ficar um combinando um pouco melhor ali, mas não precisa ser só de One Piece, vários animes aí dá pra fazer isso, só que aí de outras formas, pegando ali os amigos, adicionando um pouco mais personagens ou coisa do tipo, mas sempre ficam muito bons aqui, a qualidade foi ótima, muito bom mesmo, tá de parabéns aí ao Dan e todo mundo que participou desse daqui. E agora o próximo que a gente vai assistir dele aqui é o Dan A Vontade dos The Fit Teaga, que é junto com o Teaga aí também, então vamos assistir esse vídeo aí galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo aí. Back here. 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 Ele tá pegando uma cena muito massa. A marinha se morte, morte, morte. A vontade do dia é mais forte. Vou lembrar mesmo depois da minha morte. Joguei no mar azul, meu punho vermelho. Moleque marrento desde novo. Nasci pra conquistar o mundo todo. Cheio de ouro, de tesouro. Mas isso não pesa mais que um na cama. Consta que fomei lá. Se tenta com eles, vai vim acordar. Punho de fogo. Pode chamar, sabe que esse é meu furo. O sangue é de demônio, mas eu tô mais sujo. Irmãozinho, eu amo você. Sentimentos não se perdem. Eu não vou ser só uma mera lembrando. Mera, mera no mim. Minha almoza que eu sou. Pela família, pelos irmãos. Pra mim, mate. Puxa o coração. Pessoa pé na trilha, não vai ser em vão. Eu vou bem, porque eu sei que realizei minha missão. Meu sangue é relíquia. A marinha se morte, morte, morte. A vontade do dia é mais forte. Vou lembrar mesmo depois da minha morte. Acabou, galera. Nossa, esses próximos dele agora são bem mais curtos que o ano. Que aquele, aquela era uma união que ficou de seis minutos. Esses aqui todos tem dois minutos e pouco. A vontade do dia ficou bem legal. Ali as cenas que ele tava botando principalmente. Combinaram ótimo com os momentos que ele tava cantando. Eu gostei demais. Vamos pro próximo, então, que a gente vai continuar aqui. Que é o Google meio direto. Porque a gente vai assistir cinco. Que é o Dan Balão Ace. Que é do Ace, né? Balão, lógico, o Ace. Vamos ver, então, galera. Se você estiver gostando do react aqui no canal, não se esqueçam de deixar um like aí. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Edição do Gigi. E aí Quando tudo brilha Eu vou ver um novo amanhã 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 Eu vou acordar Eu quero o rubi, não te amor Eu vou ver um novo amanhã 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 Ah, por favor, é isso que você vai fazer Nunca vou morrer, por favor É isso aí, galera Uma coisa interessante de comentar Que pelo menos nesse daqui me parece um pouco mais Mas o estilo do Dan Me parece bastante o do Sete Minutos O atual estilo do Sete Minutos, vamos dizer assim Tanto no estilo de algumas partes da edição Que ele vai colocando Não só pelas imagens do anime Mas diretamente pelas letras A forma que vai se movimentando O jeito que ele canta também Eu não entendo muito de rap Para entender voz e tudo Mas o jeito que ele canta me lembra também O Sete Minutos O beat também colocado Sei lá Eu acho que deve ser coincidência desse rap aqui Porque nos outros eu não percebi diretamente isso Vamos ver no próximo agora Que é Dan Barba Negra O One Piece Para ver se vai ter alguma Alguma semelhança também E sem mais enrolação Bora pro vídeo Dá que vir no beat Não, ele me lembra assim os Sete Minutos, velho Me lembra Aí Ladrão eu rodo, puto, nem tem tempo no pulso, um puro eu chuto Ou pode chamar de Marshall Teach Eles falam, wait, tenta me alcançar Toma tudo, uma fênix, depois barba branca Meu objetivo é hit, foda-se a banca Quem te falou que eu não posso, hoje desmanto Pode até falar de mim, não vai ter meu banco Vai ter meu banco, sei que não me alcanço Ficar pra trás quando eu te vou pra roteir de fundo Blast até no lado escuro Traz a negra, vou parar até o seu soluto Tudo eu vou expulso Ladrão eu rodo, puto, nem tem tempo no pulso Um puro eu chuto, quando eu pulo, bala, bala, bala Esse de frente é bom, bom, bom Traz sua pronta que tá de ressaca Então nessa guerra vou fazer um show Lá atrás do rap que o ex falou que não morria E aí o cara que fez tudo que fez com o ex Que ironia aí Um caçador Atrás da surpresa Verador dos mares eu virei Eu jogo as cartas em cima da mesa Ou será que eu nunca revelei A verdade sempre é surpresa Uma besta só tem um xingamento Uma besta só tem um xingamento Ou não é um xingamento É, Barba Negra é desgraçado É isso aí galera, mais um Acho que só tem mais um agora pra gente assistir se não me engano Mais um muito bom, muito interessante Realmente o estilo dele Me lembro os sete minutos Cara, deve ser, sei lá, coisa minha Mas tipo, tanto a questão ali da edição que ele faz Quanto na voz dele Até um pouco do beat Que é um som, pelo menos em todos os vídeos Eu percebi que são beats um pouco mais suaves Não são tão pesados, pelo menos ao meu ponto de vista até o momento É, me parece bastante com o estilo de sete minutos Não sei se as pessoas ficam bravas que eu tô comparando Mas de qualquer forma eu achei bem parecido É, comenta aí se vocês acharam meio parecido também Alguma coisa ou não, né Se vocês discordam de mim E o último que a gente vai assistir aqui agora dele É Dan na palma da mão Robin As descrições dele são bem esquisitas, né Bom galera, sem mais enrolação Bora pro vídeo, vê Não é estranho, eu que sou burro Porque é lógico, porque é na palma da mão Mas aí tem a diferença dos sete minutos Que é Que o rap dele puxar muito pro style, tá ligado Style trap Pra descobrir a história da minha semana O tesouro vai ser nossa cama Ah, ei, ah, não explora Empresa no guap, absurdo Joga de qua Pente em cima com tudo Eu não posso ar Hoje fiz o futuro Aventureira Descubri o mundo Quando ela fala que vai virar Tempo é poeira, então deixa voar Conhecimento se perde no aço Perde no fogo, na luz do lua Perde na chama que vai se apagar Que acabe o que vai sobrar Na palma da mão pra ela desvendar O tempo pode passar, mas ainda não toma Na palma da mão Morena guerreira tá na condensão Na palma da mão Na palma da mão Todo meu corpo em braile então Na palma da mão Na palma da mão Mexe com ela que fuga o ladrão Na palma da mão Na palma da mão Pega comigo e te passa o herão Passa o tempo Deixa passar Usando o momento Pode acabar Que eu vejo por dentro Coisa difícil pra eu decifrar Não entendo Na circulação é onde eu devo copar Oh, ei, oh Essa bitch que é banal Vai descobrir a história da minha semana O touro vai ser nossa cama Oh, ei, oh Não explode Ela é tipo um tubarão, come conhecimento, deixa na palma da mão Inimigo é amigo, esse aí é vacilão, se mexer com ela já te dizer irmão Onde eu vou? O paraíso Onde que eu encontro? Tudo que eu preciso Mica no mundo, tempo que eu saiba vivo Eu nunca morro, eu já disse, de novo, então repito Tá na palma da mão, tá na palma da mão Morena guerreira tá na contenção Tá na palma da mão, tá na palma da mão Todo meu corpo em braile então Tá na palma da mão, tá na palma da mão Mexe com ela que fuga o ladrão Tá na palma da mão, tá na palma da mão Pede comigo, eu te passo o verão É, aí sim, mano, nossa, esse aqui foi sensacional Cara, de todos dele aqui, o que eu mais gostei foi o primeiro Por causa da participação da galera toda que teve ali Que foi muito boa mesmo E esse último aqui depois foi o segundo que eu mais gostei Tirando aquele dentro dos que são só de um personagem E que não tem participações Foi, não, teve um outro que teve participação também Mas dentro de um personagem só O que eu mais gostei foi esse daqui Até porque eu gostei bastante do refrão Tá na palma da mão, achei bem legal, cara Mano, muito bom mesmo, realmente o Dan Manda muito bem, galera Comentem aí o que vocês acharam dos vídeos dele Quiserem que eu traga mais vídeos assim De vários em um, eu costumo trazer vários em um Primeiro que eu não consigo acompanhar rap de anime Com tanta frequência Porque não saem tantos vídeos aqui no canal Tenho que focar nos pedidos que eu sei que dão mais certo E a galera às vezes pede um pouco mais também Rap de anime não é tão pedido assim Então às vezes eu espero lançar alguns vídeos aí De outros canais Ou quando vários canais lançam Eu trago vários em um Que é o que eu faço Então se tiverem mais indicações aí De vez em que tenham saído essa semana Ou de algum canal Que vocês saibam que vai lançar agora Esse final de semana que vem Comentem aí pra me saber Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar um like E se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou E até a próxima 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 E até a próxima